palavras para agradecer a gente desculpa não consigo segurar o choro e aí galera tudo bem com vocês hoje a gente aqui pra reagir os nove titãs mais temidos do monstro verso eu tenho certeza que o conco é o primeiro tá eita pega será eu acho que é o Godzilla ou se não o Ghidorah ou se não sabe o que é o guioza se quiserem mais vídeos assim de monstro verso titãs deixa aí nos comentários que a gente traz para vocês tá bom outra coisa que ele está com um novo canal de blog então se você ainda não conhece não está sabendo desse canal dá uma passadinha lá o link está aqui no primeiro comentário fixado e as nossas lives acontecem sete e meia da noite lá na roxinha tá bom isso aí meus amigos então bora pro bora bora rosa rosa é um lugar cheio de criaturas fílicosas algumas nos protegem outras só querem a destruição esses monstros são chamados de cajus titãs eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre eles e hoje Hoje eu quero falar com vocês sobre os titãs mais temidos do MonsterVerse E por que eles são tão temidos assim? É pelo que eles já fizeram? Pelo poder bruto de cada um deles ou outra coisa? Esse vídeo, lembrando, não é um nível de poder Já fiz sim um ranking com todos os monstros do MonsterVerse Vou deixar o card aqui em cima depois de assistir lá Então, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo E vamos ver com o Wester Pra gente começar esse nosso vídeo, então, temos a Cilia Uma titã classificada como uma destruidora E também carnívora Sim, cara, existem titãs que se alimentam de plantas E que vivem pacificamente Mas alguns são realmente ferozes E a Cilia é um deles Ela tem 103 metros de altura E é um dos cajus mais altos Só pra comparação, Holdan, aquele caju que parece um dinossauro voador Tem 46 metros, né? O Muto tem 91 metros de altura E o King Kong lá do primeiro filme tinha mais ou menos uns 90 metros de altura Então sim, 103 metros é um monstro bem alto Mas por que então ela realmente é uma das titãs mais temidas? Além de ser carnívora e totalmente destrutiva e atacar outros titãs às vezes Ela já teve coragem de bater de frente e lutar contra o Godzilla Que é um titã alfa E não são todos os titãs que fazem isso não, cara Tem coragem de ir pra cima de um titã alfa Ou tem que ser muito burro ou muito corajoso Ela inclusive conseguiu ferir muito o Godzilla, né? Deixou ele sangrando lá e saiu viva durante a luta Nesse momento ali da luta, ela preferiu recuar Ela apareceu e foi bastante citada nos filmes Mas não chegou a lutar ali nos filmes contra o Godzilla A luta dela contra o Godzilla e outros titãs se deu no quadrinho Godzilla Dominion Que é bem canônico e se passa depois do filme Godzilla Rei dos Monstros E antes de Godzilla vs Kong Ela tem tentáculos que cortam até mesmo a carcaça do Godzilla E é dito que ela se alimenta da carcaça de outros titãs mortos Ou animais de porte grandes e vivos Seguindo o próximo monstro, um dos mais temidos Também temos aqui o Rei Ghidorah Um titã sobrenatural, como ele é chamado Um caju alienígena, cara Pois é, ele não é um monstro natural da Terra Ele também é um alfa Isso por si só já torna ele temido por outros monstros menores Que também não são alfas Ghidorah tem 158 metros de altura E é um dragão mitológico de três cabeças Que ainda gera eletricidade e cospe ela como se fosse bolas de fogo pela boca Esse dragão alienígena chegou na Terra em um passado antigo E foi selado pelo Godzilla e pela Mothra juntos lá no gelo do Antártico Ele não preza pelo equilíbrio e só quer destruição Ele inclusive despertou outros titãs que estavam adormecidos há milhões de anos Para que todos destruíssem a vida na Terra O Ghidorah também derrotou o Houdan facilmente no ar E o fez obedecê-lo Ghidorah também matou a Mothra e derrotou o Godzilla No fim, o Godzilla só conseguiu vencê-lo Pois ele pegou a energia da Mothra E se tornou então o Godzilla nuclear Então ficando obviamente mais poderoso Ele conseguiu vencer o dragão alienígena de três cabeças Com essa energia da Mothra Existem quem fale que o Godzilla iria derrotar o rei Ghidorah Em outras duas oportunidades no filme Godzilla Rei dos Monstros Só que os humanos interviram e atrapalharam nessas duas vezes Mas isso é assunto para um outro vídeo O rei Ghidorah também não precisa de oxigênio para sobreviver E por isso pode viajar pelo espaço Ele também possui o maior fator de cura Dentro de todos os monstros do Monsterverse E com isso então ele consegue regenerar os seus membros muito rápido Quanto mais ele mata, mais poderoso ele se torna Por isso no final do filme ele estava se mostrando bem mais superior do que o Godzilla Número 3 seguindo temos a Mothra Uma titã inclusive chamada de Rainha dos Monstros É óbvio que um Kaju que é considerada a Rainha dos Monstros Não é à toa que ela está nesse vídeo aqui de titãs mais temidas né Mothra foi a titã que ajudou a derrotar o Holdan Aquela espécie de dinossauro voador que eu já citei Os dois estavam lutando nos céus E Mothra conseguiu cravar o seu ferrão venenoso no Holdan E o cara derrotando Se qualquer outro titã a subestimar por ela ter essa aparência de borboleta mais fofinha Vai se dar mal Lembrando que o Holdan aguentava mísseis de jatos E também viveu dentro de um vulcão Nem a lava vulcânica penetrava na sua pele Mas a Mothra conseguiu Ela também solta umas espécies de teias bem resistentes Que conseguiu prender até mesmo o rei Ghidorah por um tempo Além de tudo isso Mothra também ajudou no passado Carcelar o rei Ghidorah Ela ajudou ali como você tem anteriormente Mas bem Mothra além de tudo isso Ainda foi corajosa o suficiente Para não abaixar a cabeça para o rei Ghidorah E também ajudou o Godzilla A se tornar ali a sua versão mais poderosa Que era o Godzilla nuclear Ela se deixou ser derrotada e passou energia para o Godzilla Então no final o Godzilla venceu graças a Mothra Foi ela que salvou o mundo ali na verdade É um dos cajus também mais inteligentes que tem No próximo caju temos o Tiamat O titã que já quase matou O Godzilla Tiamat é uma serpente marinha colossal É praticamente o rei dos mares Eu vou explicar isso já já O Tiamat ainda não apareceu nos filmes Apenas o seu nome foi visto nos filmes Mas ele é canônico pois no quadrinho prequel de Godzilla vs Kong Godzilla Dominion Ele apareceu e teve um destaque E também foi revelado ali Uma arte conceitual do Tiamat pelo próprio artista Que criou ele ali Então dá para ver que realmente o monstro é assustador Olha essa arte aí cara Tiamat além de uma força monstruosa E se mover super rápido debaixo da água Ele ainda pode expelir um hálito ácido amarelo da sua boca Que inclusive pode cegar os seus oponentes Chegou a cegar ali o Godzilla por um momento As suas escamas também são fortes e afiadas Para cortar o corpo do Godzilla A gente descobre tudo isso na luta dos dois Tiamat vai para cima do Godzilla Quando o próprio Godzilla entra no seu covil Lá no fundo do mar na terra oca Ali nos túneos da terra oca então né Só que o Tiamat é tão poderoso E confiante estando no seu habitat natural Que é a água Que ele não está nem aí se é um titã alfa Que está no seu covil Então ele parte para cima do Godzilla Consegue ferir bastante o rei dos monstros Mesmo o Godzilla rugindo Mostrando que ele era um titã alfa O Tiamat não estava nem aí O Tiamat agarra então o Godzilla E começa a enforcar ele Puxando para dentro das profundezas do oceano Afinal ali ninguém venceria dele cara É o seu habitat O Godzilla estava prestes a morrer Mas um bolsão de ar fez com que ele chegasse Na terra firme Aonde ele dominou a luta ali E conseguiu afastar o Tiamat Com certeza na água O Tiamat é o caju mais poderoso que tem cara Pelo menos até agora Até o momento né Do que foi mostrado ali No quadrinho Godzilla do Minion Tem gente que fala O Godzilla também manja da água ali É o habitat natural dele Só que do Tiamat é mais Próximo titã temido Temos o Behemoth Um titã mamífero gigante Que se assemelha a uma preguiça pré-histórica Com presas grandes Curvadas que lembram muito As presas de um mamute A sua pele é prova de fogo E ele pode ficar em pé Utilizando seus membros posteriores Para atacar com as suas garras Além de causar uma enorme destruição Nas suas batalhas Por onde passa O titã ainda tem o poder de deixar vestígios De radiação por onde passa Fazendo por exemplo Descer plantas por ali Ele apareceu em Godzilla O rei dos monstros E em Godzilla vs Kong E também lá no quadrinho Godzilla do Minion É dito que o Behemoth Habitava o Rio de Janeiro No Brasil E depois ele foi para a floresta amazônica E ele possui cerca de 107 metros de altura Com as quatro patas no chão Mas de pé Ele possui cerca de 140 metros É um dos cajuns mais altos do MonsterVerse Para nível de comparação O Godzilla lá em Godzilla vs Kong De pé ali esticado Tinha 120 metros A força bruta então do Behemoth Por conta de toda a sua altura e peso É absurda Fisicamente ele é um dos titãs mais fortes e resistentes E as suas presas também nos quadrinhos Se mostraram se regenerar muito rápido Seguindo temos a Blu Nossa se regenera ainda Pelão Poucas ideias Adoram a briga Ele é um monstro vegetal Com partes de madeira e de terra Ele consegue esticar os seus braços E expandir ainda mais o seu corpo Por longas distâncias E uma velocidade insana Ele é um dos titãs que também apareceram nos quadrinhos ali Godzilla Dominion E é dito como tendo 109 metros de altura Maior que o Godzilla lá no primeiro filme cara E bem perto do tamanho que o Godzilla tinha em Kong vs Godzilla né Que tinha ali uns 120 metros de altura Então você vê aí que só pelo tamanho O Amhuluk já coloca medo em muitos titãs por aí Que são menores do que ele E os maiores feitos estão na vez em que ele enfrentou o Behemoth E quase matou o titã brasileiro Ele chegou pra brigar por território ali na floresta amazônica Ele feriu muito o Behemoth E ainda quebrou com um único golpe uma das suas presas Fica claro que o Amhuluk mataria sem problemas o Behemoth De tão selvagem que ele é Ele só não o matou cara Porque o Godzilla chegou pra ajudar o Behemoth Só por esse efeito de brigar por território Como sempre o cara chega na casa né O Behemoth Alguém tem que pôr a ordem na casa Não ele não é o rei Não é o rei né Não é o rei né Mas continência com o rei Eu não tô foda Pode também ganhar novas formas Inclusive assim formas voadoras Dependendo do ambiente em que ele esteja Tem algumas artes conceituais aí dele E outras formas que foi divulgada lá no perfil do Twitter Do próprio artista que tava desenhando Seguindo o número 7 Entre os titãs mais temidos Obviamente temos que falar também do próprio Godzilla A maioria dos lugares que o verdadeiro rei do Kong Chega para as lutas Resolve ele todos os problemas Ou se necessário mata os monstros Que estão causando o problema Ele é um verdadeiro alfa E vive tranquilamente Na terra Ou em águas profundas É deita não É deita não Ele derrotou muitos outros cajus E derrotou o próprio Ghidorah O seu rugido É o mais poderoso De todos os outros titãs E faz outros titãs Também se curvarem diante dele Conhecendo ele como O mais poderoso Só um ou outro titã ali Meio maluco Que não respeita muito isso Mas obviamente Eles sofrem as consequências Inclusive no final ali De Godzilla vs Kong O próprio Kong Solta o seu machado Demonstrando que ele Indiscutivelmente né Reconhece o Godzilla Como o alfa do Monsterverse Pelo menos foi isso que apareceu Ali pra mim Uma das melhores coisas do Godzilla É a sua rajada atômica Que ele solta pela boca E isso pode partir Vários titãs ao meio Fora que ele também Já cavou um buraco Da superfície Até a terra oca Só com esse rugido atômico Outro titã temido Não tem como não falar dele King Kong Apareceu em Kong A ilha da caveira E foi evoluindo cada vez mais Até chegar em Godzilla vs Kong Onde ele chegou Na altura mais alta dele Que foi 102 metros E aí obviamente Ele ficou muito mais Bruto e forte fisicamente O Kong é temido Pela sua força bruta E também muito Pela sua inteligência A gente vê isso Inclusive ele utiliza Alguns recursos do ambiente Pra vencer os seus oponentes No próprio Godzilla vs Kong Ele utiliza de um machado Pra lutar de igual pra igual Contra o Godzilla Vimos ele também Vencendo vários outros monstros Tanto na ilha da caveira Como dentro lá da terra oca Na ilha da caveira O Kong era o alfa E tanto que ele é sinistro Que ele nem abaixou a cabeça Pra ninguém Nem mesmo pro Godzilla O Kong lutou ferozmente Contra o rei dos monstros E ainda ajudou o Godzilla A vencer o Mecha Godzilla Qualquer outro caju Pensaria duas vezes Em ir pra cima do King Kong O bicho é sinistro Querendo ou não Ele ainda é muito jovem Comparado com outros monstros Que tem ali milhares e milhões de anos O Kong vai crescer muito ainda Com o passar do tempo Número 9 Um dos titãs mais deprimidos de todos Mas iremos conhecê-lo no próximo filme É o macacão que apareceu lá no teaser O macaco da terra oca Também chamado de Kong Ancestral Ele ainda não tem o nome oficial Então a gente vai chamar ele assim mesmo Kong Ancestral As informações sobre ele São por enquanto incertas Não sabemos exatamente Quem é esse titã Nem as habilidades que ele possui Mas a comunidade está criando várias teorias Com base no que já foi divulgado E sim Ele entra nessa lista Porque de tudo que temos Ele é super temido Talvez até o Godzilla tenha medo Desse gorila titã gigante Isso porque no último filme O Godzilla usou sua rajada atômica Para abrir um buraco da superfície Até a terra oca E ficou chamando o Kong Para lutar Mas se era interesse Do Godzilla vencer o Kong E ser o único alfa Mais poderoso de todos Por que o Godzilla não foi Até o Kong Na terra oca Vencer ele lá Ele sabia onde ficava a terra oca Poderia ter facilmente ido até lá Será que ele não foi Porque ele teme Algumas criaturas Talvez porque Ele ainda não subjugou Alguns titãs de lá Não se tornou o alfa Também da terra oca Ou talvez também Porque ele já se encontrou Com esse novo macaco gigante E aí Ancestral do teaser Então talvez ele queira Evitá-lo de qualquer maneira E por isso que ele não foi Até a terra oca Uma das coisas que a gente tem É que no teaser Ela mostra vários ossos De muitos titãs Nos pés desse novo Kong ancestral Lá dentro da terra oca Então ele matou muitos E muitos cajus por lá Outra coisa É que também mostra O crânio Tanto do Godzilla E o crânio Do King Kong Mas pode ser só Para deixar o teaser Mais bonitinho Uma coisa artística Então com tudo isso daí Nesse teaser Mostra que esse novo monstro É realmente uma ameaça Ou esse novo macacão Também Pode ser que ele já derrotou Outros ancestrais Tanto do Kong Como do Godzilla Por isso tem aqueles crânios ali Pode ser que ele Que foi o verdadeiro Responsável pela extinção Dessas duas raças Tanto da do Kong Como da do Godzilla E assim como o Kong Era o alfa Da ilha da caveira E na terra normal É o Godzilla atualmente Na terra oca Deve ter seu próprio alfa Também que deve ser Esse novo gorila ancestral Uma coisa importante também É que o próprio Kong O King Kong Continua crescendo muito E ele é bem novo Se comparando ele Com outros titãs Que tem 250 milhões de anos Como o próprio Godzilla Como eu já falei No primeiro filme O Kong tinha uns 90 metros De altura E no último Ele chegou a 102 metros Em questão de idade Tem teorias aí Que falam que o Kong Deve ter uns 100 anos Mais ou menos Então assim Nem se compara Os milhões de anos De evolução que tem O Godzilla Já esse novo Kong Da terra oca Ele deve ter ficado lá Por muito tempo Pra conquistar aquele trono E vencer todos Aqueles tranças Aqueles ossos que estavam ali Então talvez Ele deve ser gigante Muito maior Do que o Godzilla Do que o Kong Sem contar que ele também É de uma espécie Diferente da do Kong Tem uns braços ali Um pouco mais largos Ele também tem olhos Que brilham Na mesma cor Da energia atômica Do Godzilla Então talvez Ele também tem esse lance De rajada de energia Pela boca Pelos olhos Ele pode ter absorvido isso Ou da terra oca Ou de outros cajus Que ele matou E foi absorvendo Essa energia atômica Sem contar que Por ele ser um macacão Gorila gigante Como o King Kong Ele deve ser bem mais Inteligente Do que outros cajus E deve também Usar machados Ou outros acessórios Para vencer os seus inimigos O bicho vai ser insano O Kong e o Godzilla Deverão se juntar Para vencê-lo No próximo filme Tudo indica que vai ser assim Mas aí Gostou dos Titãs Mais temidos Eu vou trazer outros vídeos Do Monster Best Se você deixar muito like Nesse vídeo E comentar outras ideias Aqui que eu vou trazer Para vocês Até amanhã Valeu Ah não Muito bom o vídeo Legal Muito bom Meus amigos Mostrou bastante Tinha uns aí Que eu não tinha visto Ainda não Sim Eu também não Não conhecia não Acho que A gente tinha visto Mas a gente não sabia Com detalhes assim Mas muito da hora Mano eu gosto muito Desse universo De Monstro Verso Nossa é muito bom Que a gente vai Aprendendo bastante coisa É muito criativo É muito da hora Ver os bichão gigante Se enfrentar Nossa cara É muito bom mesmo Esse último filme Que saiu né Do Novo Império Meu Deus É um filmaço Sem palavras Sério É muito legal É que eu não sei É que nessa época Que ele fez esse vídeo Só tinha o teaser Que mostrava o Scar Mas a Shimu Acho que a Shimu Está entre esses nove É eu também Se tiver algum vídeo Meus amigos Mais atualizado Vocês podem comentar aí Outros vídeos também Que a gente vai trazer Para vocês Verdade Porque a rajada de gelo Que ela dá Mano É muito poderosa Tanto é que Zoa todo o braço Ali do Kong E também Eu vou dar uma spoiler Agora Então se você não achou O filme Pula essa parte Mas é também Ela que congela o Scar Para o Kong Dar aquele golpe Final Ali então Mano A bicha é potente Nossa Muito bom Comenta para a gente O que você achou Se você achou O filme Se você gostou Ou não Se você é time Kong Ou time Godzilla Deixa aqui nos comentários E a gente se vê Então no próximo vídeo Tchau